Música Visitares na nossa terra voas chuilas Que transborda de fator E os de Deus que vem do céu derramam águas E preparais o vosso trigo maio A semente caiu em amor Caiu em amor em teu fruto É assim que preparás a nossa terra Vós hábitais que apontarás Os seus sucos vão a chuva fornecer Que abençoais nas sementeiras Caiu em amor em teu fruto Caiu em meu fruto Caiu em meu fruto Vós hábitais que apontem Vós hábitais que apontem Contematorstanding Vós hábitais que apontem Vós hábitais que apontem Amém. Amém. Amém.